A verdadeira felicidade mesmo, aquela que nasce de dentro pra fora, na maioria das vezes, ela nem tem motivo. A gente simplesmente é e ao ser, permitimos que a nossa natureza se revele. E a primeira mensagem que eu queria trazer pra vocês que estão aqui hoje é uma lembrança, na verdade. Talvez isso chegue até você e ao invés de você ver e sentir, você vai reconhecer, porque essa é a sua natureza, né? Então, de todas as coisas, eu queria te dizer, te relembrar, te contar. Você é amor. Você é calmaria. Você é tranquilidade. Você é respeito. Você é abundância. Você é paz. Você é sabedoria. Você é consciência. Tudo que você não é, não é seu. Então, quanto mais você se reconecta ao que você é, menos você pega pra si o que falam que você é. A gente vive num mundo que todo mundo fala o que a gente tem que ser, né? Falam qual que tem que ser a nossa profissão, porque é a profissão que a gente vai ganhar mais dinheiro. Falam como que você tem que se relacionar, falam como que você tem que amar, falam como você tem que se comportar, falam como... Só não falam o que só você pode reconhecer que é o que você é. Porque, na verdade, até falam, mas quanto mais ciente você tá do que você é, quanto mais ciente você tá do que existe dentro de você, menos você pega o que é do outro. Porque a forma como o outro te determina diz sobre ele e não sobre você. Então, o exercício diário de ter consciência de quem você é, é seu. Não é do outro. Não fique pegando do outro uma coisa que não te pertence. Porque você é o responsável por reconhecer a sua luz, o seu brilho. E, às vezes, o outro tá na escuridão dele, te olhando e te apontando com a escuridão que ele tem. E não a que você é. E essa lembrança, ela é muito importante nesse caminho da ressignificação, pra gente parar de vestir uma roupa que, muitas vezes, o outro tá colocando pelo que ele vê, pelo que ele acha bonito. E não pelo que você vê, pelo que você é. Então, a primeira coisa que acontece quando você começa a descobrir quem você é, é essa separação do que é do outro e do que é seu. E, muitas vezes, né, dentro da sociedade mesmo que a gente vive, inclusive em relação aos relacionamentos, né? Quantas pessoas, quantas frases, quantos textos nos dizem que nós somos metade de uma laranja procurando a outra metade da laranja que nos complete, né? E eu fico pensando, sentindo que, não, você é uma laranja inteira, você não é metade, você é completo. Você tem dentro de você tudo o que precisa, o amor, ele não tá disponível pra você. Você é o amor. E quando você começa a se conectar nessa sintonia, né, quando você começa a entender que se você é o amor, você não tá precisando de amor, porque senão você cai no seu lugar de carência. E aí, na verdade, essa outra metade da laranja já se aproxima de você dessa maneira, né, numa relação baseada em dependência, numa relação baseada em carência. Sendo que, se você é o amor e você pode reconhecer o amor que tá dentro de você, o amor, ele é tão abundante que ele transborda. E quando você transborda, você compartilha. Você não precisa se doar perdendo o que você é pra dividir com o outro. É isso, é abundante. Tem de sobra. Então, sendo uma laranja inteira, com o amor que sobra, com o respeito que sobra, com o carinho que sobra, ao decidir se relacionar, você apenas compartilha do que você é. E não do que todas as pessoas ao seu redor ficam dizendo, né, que você seja, ou que o mundo determine a maneira com a qual você vai amar. Não, é você. Só que a primeira coisa que você precisa ter em mente é a consciência de que você é que vai olhar pra si e entender quem você é, né. Eu me faço essa questão, às vezes, quem eu sou. Pra me relembrar a minha natureza. E eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. Esse é o estado mais elevado que a gente tem de alma e ele tá conosco diariamente. Então, o dia que eu comecei a entender que eu não sou os meus problemas, você não é os seus problemas, né. Os seus problemas, eles não fazem parte do que você é. Os seus problemas são coisas que você adquire. E não do que você é. O que você é, é constante. Você é sempre. Agora, o que você adquire, o seu problema que agora, né, está te causando insônia, ansiedade, depressão, medo, angústia, isso não te define, não tem a ver com o que você é. Isso tem a ver com o que você tem nesse momento e não com o que você é. E aí Obrigado.